Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! O Cristo de Espírito Santo Guardai-nos, Deus, nesta noite, violai do céu nosso sono, em vós na paz descansemos, em um tranquilo abandono, se os olhos pesam de sono. Bele e fiel nossa mente, a vossa desta proteja, quem vos amou fielmente. Defensão nosso atendemos, friais planos malvados, no bem guiai vossos servos, com vossos sangue comprados. Ó Cristo repiedoso, a vós, ó Pai, toda glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Ó Senhor, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai, alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. No meu dia de angústia, eu vos chamo, porque sei que me há vez de escutar. Não existe entre os deuses nenhum, que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo, comparável às vossas, Senhor. As nações que guiasteis virão, adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas, vós somente sois Deus e Senhor. Ensina-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Meu coração, orientai para vós, que respeite, Senhor, vosso nome. Dovos graças com toda a minha alma, sem cessar louvarei vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso, e tirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam soberbos, e malvados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tente, pena, e olhai para mim, confio, Mãe, configo, ó vosso céu. De vossa célula, ouvido, salvai. Concedem-me um sinal que me prove, a verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verá, que me destes ajuda e consolo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer vigiando nesta vida, quer adormecidos na morte, alcancemos a vida junto dele. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Salva-nos, Senhor, quando velamos. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. 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 Virgem tão bela, as outras seguem-te após. Nós te saudamos, adeus, e pede a Cristo por nós. Virgem Mãe, ó Maria.